Bom dia, daremos início à 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, sorteio sonalizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Temos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.08.384.2022.18, requerimento administrativo interposto pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, como consumidor especial, com a finalidade de formação de comunhão de interesses entre as suas duas unidades consumidoras. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini Item 2. Processo 48.500.0037.82.2020.86, requerimento administrativo interposto pela Diamante, geração de energia LTDA, com vistas à alteração do preço do carvão mineral destinado ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.0025.51.2022.17, recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Cachimbo Auto LTDA, em face do Auto de Infração nº 6.2022, elaborado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 4. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0055.002.2021.55. Sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tini, na 30ª sessão do sorteio público-ordinado de 2022. Item 4. O processo de mesmo número, 48.500.0055.02.2021.55. Recurso administrativo interposto pela Barra Bonita, Óleo e Gás, LTDA, em face do despacho 2.928.2022, emitido pela SFG. Item 5. O processo 48.500.0066.58.2022.34. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 2.443.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 6. O processo 48.500.0055.0067.10.2022.52. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 2.444.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. O processo 48.500.001.0029.78. Pídeo de reconsideração interposto pela Brasil Biofios SA, em face do despacho 3.314.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 8. O diretor Elvio Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 8. O processo 48.500.0054.0054.2021.47. Pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UTE Paulina Verde SA, em face do despacho 2.710.2022. Item 9. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa parado do sorteio do item 9. e conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 9. O processo 48.500.0048.58.2021.71. Pedido de reconsideração, interposto pelas empresas Central Eólica Babilônia 1 SA, Central Eólica Babilônia 2 SA, Central Eólica Babilônia 3 SA, Central Eólica Babilônia 4 SA, Central Eólica Babilônia 5 SA, em face do despacho 2.939.2022. Vamos lá, solteio. Diretor Ricardo. Item 10. O item 10 será de descrito do Conexão ao processo 48.500.003.9.4.2022.13. Sojado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 38ª sessão do solteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 10 é o processo 48.500.003.9.4.2022.13. Pedido de reconsideração, interposto pelas empresas Ômega Desenvolvimento de Energia 5 SA, Ômega Desenvolvimento de Energia 8 SA, Ômega Desenvolvimento de Energia 6 SA, Ômega Desenvolvimento de Energia 2 SA, Ômega Desenvolvimento de Energia 3 SA, Ômega Desenvolvimento de Energia 7 SA, Assuruá 51 SA Assuruá 52 SA Assuruá 53 SA Assuruá 54 SA Assuruá 55 Assuruá 55 Assuruá 56 SA em face da resolução homologatória 3066-2022 Esse então foi o diretor Fernando Item 11 O diretor Jacomo Francisco Bades Almeida não pode parar do sorteio do item 11 conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1 Item 11 é o processo 48.500.004906-2021-21 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga em face da resolução homologatória 3.128-2022 Com o sorteio Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva Item 12 O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.005-72-222-06 Sorteado ao diretor Jacomo Francisco Bades Almeida na 41ª sessão do sorteio público ordinário 2022 Tendo em vista o artigo 4º da norma de agressão anel nº 18 Item 12 é o processo 48.500.005-72-2022-06 Pedidos de medidas cautelares interpostos pelas empresas J. Torquato Comércio e Indústria S.A. E Codajás Incorporações e Administração LTA Com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas Serra do Gentil do Ouro 24, 25, 26, 27, 30, 36, 50, 55, 56, 57, 58 e 59 Isso então foi para o diretor Jacomo Item 13 Processo 48.500.0014-33-2004-10 Recomposição do prazo da outorga de autorização da pequena central hidrelétrica Pedra Furada Outorga da Pedra Furada Energia S.A. Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 14 Processo 48.500.0015-0027-40 Recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica Dardanelos Outorga da Energética Águas da Pedra S.A. Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 15 Processo 27.100.0016-61-1990-74 Prorrogação da concessão para exploração da usina hidrelétrica Jauru Outorga da Ibitua Energética S.A. E as 5 Estrelas Agropecuária e Participações LTDA Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 16 Processo 48.500.0017-70-2021-06 Autorização para a Grande Sertão João Pinheiro de Energia Fotovoltaic LTDA Implantar e Explorar A Central Geradora Fotovoltaica G.S.J.P. Enzo Igor Diretor Ricardo Item 17 Processo 48.500.004695-2020-46 4696-2020-91 E 4697-2020-35 Autorização para a Enercom Energias Renováveis LTDA Implantar e Explorar A Central Geradoras Fotovoltaicas Cerrado 1 a 3 Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 18 Processo 48.500.004470-2021-071 E outros Autorização para a Enercom Energias Renováveis LTDA Implantar e Explorar A Central Geradoras Fotovoltaicas São Mateus 1 a 5 10 11 E 16 Diretor Ricardo Item 19 Processo 48.500.0024-39-2013-95 E outros Autorização para a Lagoa dos Barros Energéticos LTDA Implantar e Explorar A Central Geradoras Eólicas Lagoa dos Barros 1 a 3 E Chicoloman Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 20 Processo 48.500.0066-28-2014-18 Transferência de titularidade das autorizações As usinas termoelétricas Cruzeiro do Sul Tarauca E Feijó Atualmente detidas pela Guasco Do Brasil LTDA Em favor da Energias do Acre SPLTDA Esse é o sorteio Diretor Ricardo Item 21 Processo 48.500.0037-13-2021 5.3 Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Arapuá 1 a 8 Atualmente detidas pela Croma Gestão e Serviços em Energia E LTVA Em favor respectivamente das empresas Arapuá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 SPSA Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 22 Processo 48.500.0018-37-2014-75 Alteração de características técnicas Da central geradora eólica Mutamba 7 Autorga da Cairos Windholding SA Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 23 Processo 48.500.008408-2022-39 Declaração de utilidade pública Para fins de desapropriação Em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco Achespe Das áreas de terra necessárias A ampliação da subestação Teresina 2 Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 24 Processo 48.500.008305-2022-79 Declaração de utilidade pública Para fins de desapropriação Em favor da EDP São Paulo Distribuição de energia SA Das áreas de terra necessárias A implantação da subestação Cabo Sul E para fins de instituição De serviço administrativa Das áreas de terra necessárias A passagem da linha de distribuição Água Azul Cabo Sul Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 25 Processo 48.500.006538-2021-56 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Energiza Amazonas Transmissora de energia SA Das áreas de terra necessárias A passagem da linha de transmissão Lexuga Tarumã Circuitos 1 e 2 Diretor Fernando Item 26 Processo 48.500.0082-19-2022-66 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Enel Destruição Ceará Das áreas de terra necessárias A passagem da linha de destruição Dias Macedo 2 Aldeota 0201 Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 27 Processo 48.500.0083-02-2022-35 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Coppel Destruição SA Das áreas de terra necessárias A passagem do trecho Da linha de distribuição De distribuição Que perfaz o seccionamento Da linha de distribuição Ambev Ponta Grossa Norte Na subestação Maltaria Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 28 Processo 48.500.0083-18-2022-48 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Coppel Distruição SA Das áreas de terra necessárias A passagem do trecho Da linha de distribuição Que perfaz o seccionamento Da linha de distribuição Marechal Cândido Rondon Guaíra Na subestação Soro Renner Vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 29 Processo 48.500.0082-95-2022-71 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Energiza Amapá Transmissora de energia SA Das áreas de terra necessárias A passagem da linha De transmissão Macapá 3 Macapá Sorteio Diretor Ricardo Item 30 Processo 48.500.0083-2022-17 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De serviço administrativa Em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de energia SA Das áreas de terra necessárias A passagem do trecho Da linha de distribuição Que perfaz o seccionamento Da linha de distribuição Cimar Ambev Na subestação Itapera Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 31 Processo 48.500.0043-24-2022-26 Declaração de utilidade pública Para fins de instituição De servidão administrativa Em favor das empresas Vento de Santa Marcela 1, 2, 3, 4, 5 e 6 SPSA Das áreas de terra necessárias A passagem da linha De transmissão Subestação Barra do Mendes Subestação Brotas De Macaúbas Diretor Ricardo Diretor Ricardo Tem mais um assunto aqui Dessa item Que é a revogação Da resolução autorizativa 11.899-2022 Item 32 Processo 48.500.0083-11-2022-26 Declaração de utilidade pública Para fins de instrução De servidão administrativa Em favor da geradora solar São João Paracatu 1SA Das áreas de terra necessárias A passagem da linha De transmissão Subestação UFV São João Subestação Paracatu Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 33 Processo 48.500.0033-64-2019-55 Alteração a pedido Do anexo Da resolução autorizativa 8025-2019 Que trata Da declaração De utilidade pública Para fins de instituição De servidão administrativa Em favor da SP Transmissora de Energia Linha Verde 1SA Das áreas de terra Necessárias a passagem Da linha de transmissão Governador Valadares 6 Mutum Circuito 2 Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 34 Processo 48.500.0062-40-2022-27 Alteração a pedido Da resolução autorizativa 12.291-2022 Que trata Da declaração De utilidade pública Para fins de instituição De servidão administrativa Em favor da Russas Energia Solar SPLTDA Das áreas de terra Necessárias a passagem Da linha de transmissão Pudong Russas 2 Vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 35 Processo 48.500.0069-10-2022-13 Autorização e estabelecimento Da parcela da receita anual Permitida RAPI Referente a reforços Em instalações de transmissão Sob responsabilidade Da companhia de transmissão De energia elétrica Paulista CETEP Vamos ao sorteio Diretor Diácono Item 36 Processo 48.500.0084-76-2022-06 Chamada de Projeto de Pesquisa Desenvolvimento E Inovação Estratégico PDI Estratégico Número 23 Hidrogênio De Baixo Carbono No Contexto Do Setor Elétrico Brasileiro Vamos ao sorteio Diretor Elvio Os processos Sorteados Nesta sessão Serão encaminhados Os respectivos Diretores e relatores Para a deliberação E reunião pública Dessa forma Declaro encerrado A 44ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022 Muito obrigado Muito boa semana E cuidem-se